Senhoras e senhores, vamos falar do próximo podcast de voz sinalador. Convidamos o nome da marca do país, será o ringue, João Pedro. E o seu adversário, Michael Sousa. Senhoras e senhores, vamos falar do próximo podcast de voz sinalador. Senhoras e senhores, vamos falar do próximo podcast. 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 Senhoras e senhores, vamos lá. Não falo na frente dele, você deixou a porta de cabeça. Aê! Calma mais! Essa mão tem que ser rápida, tá muito devagar. O que acontece é muito rápido. Chance é a tira dessa. Isso! Olha o dedo, 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 olha o dedo. Isso! Ô Marcos, bota a pressão aí, vai! Bota a pressão em cima dele, vai! Deixa eu ver agora, vai! Bota a pressão em cima dele, vai! Sem sair, vai! Tem que guardar o pedaço esquerdo! Corta o ângulo, corta o ângulo! Isso! Vai pro meio! Ei, você no meio, João! Mas tem que devolver todos, mas você não tá devolvendo nenhuma! Aê, vai! O que tem devolver? Tem que devolver, ele sopou e derolvo! Aê! Terum've and todo. E aí, vai! E aí, vai! Joga sério! Pode! Mais um minuto, todos! Mais um minuto, mais! Vai! Isso! Cê pôs a baffada aí! Vai! Isso! Dá uma pota aí! Saiu! Agora em cima dele! Vem pro meio! Aê? Então vai! Tinha o bola no сложно. Vou parar, vou parar. Bate o seu, bate o seu! Marca bom dedo! Pate o seu! Marca bom dedo. Marca, marca! Marca e sai! Marca, 30 segundos agora de cima dele! 30 segundos nele, mais! 30 segundos nele, mais! Joga a base e pega, João! Joga a base e pega, João! Tá brincando? Seriedade! Bota a mão nele, mais! Na distância, não entra mais na sua distância! Levanta essa mão! Vai! Seriedade, joga em cima dele, mais! Vem mais, vem mais! Chegamos fora! Fox! Revolta! Revolta! Aí! É isso! Então direto sai! O que o povo é golpe todas! É isso! O que o povo é golpe todas? É isso! Calma! Tranquilo! O que o povo é golpe? Vamos! Vamos em resposta! Vamos em resposta! Peraí, vamos! Ó! Aqui! Revolta! Vamos! 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 Direto sai! Poderia se re-revolta! Vai sair! Isso! Poderia se esca-se é golpe de dentro! Direto também é golpe de distância! Fora! Fora! Isso! Acertou! Acertou demais! Agora tem que jogar pelo menos três! Isso! Fora! Continua cercando! Agora tem que andar com aquele! Ele tem que secar! Isso! Isso! Top 10! Top 10! Top 10! Top 10! Ei! Top 10! Top 10! Isso! Deixa o Bete! Vamos! 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 Levanta a mão! Volta! 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 Veja adim! Veja adim! É a medida! Falta a cabeça! Ele vai! Fora! 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 O restante mesmo, continua em cima dele Corre! Vamos! Vamos! Dois! Dois! Aê! Dois! Boa! Boa! Respira e roga! Respira e roga mais! 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 Um minuto mais! Calma! Descansa aí! Descansa aí! Agora o Maquinha! Bola! Vem! 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 Vem embaixo! Bola! Continua! Continua! Vem! 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 Ele morreu! Levanta a cabeça! Ele votou! Vem! Boa! Vem! Só roda mais, mais só roda, só roda, retuma! Segura aí que deixou naquela imagem, mais! Segura aí que eu quero, é isso! Sem deixar golpe bobo, é golpe para pegar, só joga lá que tiver certeza, mais! Eita! Vai, boa! Embaixo! Isso! Não tem nada mais! Não tem nada mais! Os dois, vai! Isso! Eita! Eita! Levanta a mão só! Levanta a mão! Só vai pegar na boa, calma! Isso! Não tem nada mais! Esporte! Esporte! Vai, boa! Deixa eu ver! Luz em baixo! Sai! 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 Não corre! Não corre! Tira! De novo, em cima e vai! Em cima e vai! Em cima e vai! Vai em cima e vai! É sentindo! É sentindo! É sentindo! É sentindo! Deixa eu ver! É sentindo! Isso! É sentindo! É sentindo! É sentindo! É sentindo! Eita! Para o reino! Asdeque! Sai, João! Sai, João! Sai, sai, sai! Isso! Vai ter um minuto, agora é a pessoa em cima dele! Último minuto, vai ter um minuto! Essa é a mesma! Agora vai acontecer em cima dele! Vai ter um minuto! De novo em cima! Isso! Isso! Não vai acontecer na boira! Vai ter um minuto! É um minuto, agora é o principal! Mais um do mar! Isso! Bora, vai ter um minuto! Vamos! É o senhor, vamos aí! É o senhor? Vai ter um minuto! Vai ter um minuto! Vai ter um minuto! Vámonos! 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 Basta o hotel pra eles, basta o hotel pra eles, agora vocês querem o hotel.